Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Simulares e a gente está aqui para fazer um tutorial completo sobre tudo das visitas guiadas. Hoje eu vou explicar para vocês todas as etapas para fazer a configuração de uma visita guiada que chegou recentemente aqui no jogo essa mecânica nova. E eu quero explicar aqui para vocês como configurar, como posicionar as placas, para que serve todos os tipos de paradas. E a gente vai ver todas essas novidades e as dicas aqui do tutorial logo depois da nossa vinheta. Bom galera, vamos lá então que eu vou explicar tudo sobre as visitas guiadas para vocês no vídeo de hoje. A gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar cada uma das etapas da visita guiada e a gente vai passando passo a passo. Vai ser um vídeo bem explicadinho aqui para vocês entenderem tudo como que funciona. Se vocês ficarem com alguma dúvida, claro, deixe aqui nos comentários que a gente vai explicando conforme as coisas forem acontecendo. A gente está aqui no nosso zoológico da série aqui do canal. Se vocês não sabem, a gente tem uma série rolando aqui no canal que está rolando aí com vários episódios. E em cada episódio novo a gente adiciona um novo recinto, terrários, praças de alimentação e tudo mais. Então confere aqui. Mas vamos lá, o que eu estou fazendo nesse nosso zoológico? A gente vai hoje configurar aqui juntos a nossa visita guiada completa. Primeiro eu quero explicar para vocês qual é o conceito da visita guiada. Quando a gente clica aqui na parte das instalações e vem aqui na parte de mídia e educação, nesse último botãozinho aqui de educação aparecem agora aqui os pontos de paradas. Esses pontos de paradas fazem com que a gente possa fazer os nossos educadores levar grupos de visitantes aqui do nosso zoológico andando por todos os nossos recintos e explicando para eles mais a fundo as partes do nosso zoológico. Então eles vão falar de cada um dos animais e tudo mais. E isso vai fazer com que o nível de educação dos visitantes fique muito mais alto. Levando isso em conta, então quer dizer que a gente pode fazer tanto uma visita guiada geral, a gente pode começar e levar em todo o nosso zoológico, como a gente pode também fazer, claro, mini visitas guiadas. Então a gente pode fazer por recintos de grupos. Então a gente pode fazer uma área de visita guiada aqui da entrada, uma área da floresta, aqui no meu caso, ou então aqui da pradaria. No caso a gente vai fazer uma visita guiada completa, geral, no zoológico. Só que conforme a gente for avançando no futuro, possivelmente eu vou começar a quebrar um pouco essa visita para ela não ficar tão longa, porque senão as pessoas também não pagam tanto para ver tantos os bichos. E aí o educador acaba ficando preso ali naquela visita por muito tempo. Mas eu vou fazer uma visita geral aqui para a gente poder acompanhar e entender direitinho. Como que vai funcionar? Para começar, então, vamos lá. A primeira etapa que a gente tem que fazer é definir os pontos que a gente vai fazer a nossa visita. O primeiro ponto que a gente tem que colocar é o ponto de partida. Todas as plaquinhas que a gente vai colocar são essas plaquinhas aqui. Eu vou colocar a nossa parte aqui de ponto de partida logo aqui, bem perto da nossa entrada, porque quando as pessoas entram, elas já compram o ticket da parte de visita guiada. Então, quanto antes elas conseguirem chegar no ponto de partida das visitas guiadas, logo elas já podem também começar essa visita. Então, eu vou colocar essa nossa placa de ponto de visita de partida aqui, bem pertinho aqui da nossa entrada. Quando a gente coloca esse ponto, a gente pode clicar nele e vai aparecer, então, essa janela aqui de ponto de parada 1, que a gente vai poder configurar o nome. Eu vou botar aqui, então, ponto de partida. Aqui a gente tem algumas configurações que eu vou explicar para vocês mais a fundo durante aqui a nossa explicação geral, mas basicamente a gente pode definir o tipo de atividade, se vai ser uma apresentação ou um intervalo, qual vai ser o conteúdo educacional e assim por diante. E a gente vai também fazer aqui uma área de trabalho exclusiva para os nossos educadores que vão fazer as visitas guiadas e a gente vai explicar isso mais a fundo para vocês. Vamos clicar aqui, então, em gerenciador de visitas abertas e ele vai abrir uma nova janela, que é a janela exclusiva das nossas visitas guiadas. Aqui a gente vai ter que definir uma visita. Como vocês sabem, eu acabei de explicar para vocês, a gente pode fazer vários tipos de visitas durante aqui todo o nosso zoológico. Então, a gente pode ter vários grupos diferentes. No caso, eu vou fazer aqui, então, a nossa primeira visita, que vai ser aqui o tour geral. Então, esse aqui é o nosso primeiro. Se a gente quisesse fazer outras, a gente clica aqui no mais e vai podendo fazer várias diferentes áreas aqui de visitas. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui são os requisitos, como eu estava explicando. O primeiro é definir qual é o nosso ponto de partida. Clicou lá, é só clicar aqui na nossa plaquinha. Ele já vai botar aqui a parada de início, confirma, está definido. Conforme as etapas forem sendo preenchidas, ele vai demarcar aqui com essa partezinha do ícone cor-de-rosa. E aí, isso está dizendo que está tudo certo. A partir de agora, então, a gente tem outras duas etapas. Selecionar as paradas que a gente quer e fazer a definição de onde é o fim da nossa visita. Vou colocar aqui todos os nossos pontos de parada e eu já mostro para vocês. Beleza! Feito então aqui, espalhei todos os nossos pontos de paradas e agora eu vou configurar eles com vocês. Essa parte é a parte mais, entre aspas, chatinha, porque tem que ir ponto a ponto configurando, tem que clicar em cada uma delas e deixar organizado. Vocês vão perceber que eu coloquei em cada uma delas o nome do animal e isso me ajuda a facilitar depois, porque eu vou explicar para vocês sobre a organização dos pontos conforme a gente vai avançando e aumentando o nosso zoológico e, por consequência, aumentando também as nossas tours aqui de visitas guiadas. Então, vamos lá! Se eu clicar aqui, então, no nosso ponto inicial, a gente já está com ele definido e agora a gente vai selecionar as nossas paradas. Ele vai fazer aqui esse mapa de calor aqui que a gente pode ver e ele vai marcar aonde estão os nossos pontos espalhados. E aí a gente vai clicando. Vamos lá! O primeiro ponto que a gente vai fazer vai ser aqui o dos pavões. Então, eu já botei aqui ponto pavão e a gente pode, então, ir configurando o ponto dos lêmures, o ponto das varécias e, assim, por diante, a gente pode ir clicando nas coisas. Então, eu vou clicar aqui no próximo, o da jacaretinga, vou clicar aqui no ponto de intervalo. Aí, aqui, eu quero dar um pause e confirmar uma coisa com vocês. Primeiro que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nos nossos pontos de intervalo e a gente vai vir aqui no tipo de atividade e vai definir ele como um ponto de intervalo. A gente tem alguns intervalos na nossa tour aqui que a gente vai fazer. Tem em cada uma das nossas praças de alimentação. Como que funciona o intervalo? Quando o nosso educador levar os nossos visitantes até um ponto de intervalo, ele vai soltar a galera ali e ele vai ficar livre para ir fazer outro trabalho. Todo mundo está livre naquele momento. Os nossos visitantes, eles vão comer, vão no banheiro, vão nas lojinhas de souvenirs, vão comprar coisas no ponto de informação, vão fazer as doações, vão fazer o que eles quiserem por um período de tempo. E aí, depois, eles automaticamente vão retornar e vão esperar aqui no ponto de intervalo para continuar a partir dali aonde eles tinham parado. Não necessariamente eles vão continuar com o mesmo guia que levou eles inicialmente. Então, é bom aí poder também deixar organizadinho que tenha vários pontos de intervalo para os visitantes também não ficarem com muita vontade de comer, beber e de ir no banheiro passando aí necessidade. Então, no caso, a gente colocou aqui três pontos de intervalo. Um na área aqui da entrada, um na área da pradaria naquela praça de alimentação e um aqui na parte atrás aqui do nosso borboletário. Também coloquei um ponto de intervalo. Continuando então aqui, vamos lá. A gente pode clicar direto aqui no nosso ponto de intervalo. Vou pegar aqui a nossa marcação, continuar no nosso gerenciamento, selecionando as nossas paradas. Então, eu botei aqui o ponto de intervalo. Vamos marcar aqui as capivaras. Vamos marcar aqui também os nossos oryx. Seguindo adiante, ele vai trazer a galera aqui para os nossos tamanduás. Depois, a rã-touro. Segue aqui por baixo nas nossas antas. E a gente segue então aqui por trás para a nossa parte dos nossos leopardos. Eu vou fazer o caminho aqui por trás e eles vão terminar aqui nas nossas raposas. Então, feito aqui então a nossa marcação dos nossos leopardos, a gente marca aqui os nossos vombates e entra para cá nas nossas borboletas. Vamos lá então na borboleta azul, na borboleta monarca. E a gente para em mais um intervalo para eles poderem comer e ir no banheiro aqui nessa área. Depois desse intervalo, eles vão voltar para cá então na borboleta pavão, na borboleta andorinha. Aqui dentro da caverna, na nossa parte dos nossos morcegos, eles seguem adiante e vão vir agora aqui para cima nos nossos guaxinins. Eu não botei um ponto de marcação aqui para os kangambás. A gente pode botar para alguns recintos, quando tem várias espécies, a gente pode botar vários, como eu fiz ali no caso das antas e dos tamanduás. Nesse caso aqui, eu vou botar um ponto de parada só para os guaxinins. Qualquer coisa no futuro eu aumento. Aqui então, eles vão parar nas nossas centopeias gigantes, depois aqui nos axolotes. Vão seguir direto aqui para cima nos nossos rinocerontes. Vão passar direto ali nos nossos cervos. Dos rinocerontes, eles vão caminhar aqui para trás nos nossos lobos guarás. Vão voltar para cá nos nossos flamingos e vão fazer mais uma parada aqui na pradaria. Na nossa parada da pradaria, eles seguem depois adiante para dentro aqui do nosso serpentário. Vão parar aqui na cobra da morte. Depois da cobra da morte, eles vão para as jiboias. E por fim, nas biutas. Eu vou deixar duas cobras fora do nosso tour para eles voltarem e observarem depois. Da biuta, eles seguem direto aqui então para os nossos caracais. E a gente pode ver que a nossa guia está bem alta. Então, dos caracais, a gente retoma aqui para o caminho. Agora sim, vamos botar para eles verem aqui os nossos cervos vermelhos. Depois, a gente bota então aqui para os nossos gamos. Por fim, a gente vai finalizar então aqui com as nossas iguanas. Vão aqui nos nossos escorpiões, dão a volta aqui pela estrada. Passam aqui então nas nossas raposas vermelhas. E por fim, eles vão então vir aqui para a nossa parte do ponto final. Só que o ponto final, a gente não vai demarcar aqui. Com isso tudo demarcado, deixa eu explicar para vocês o que são cada um desses quatro ícones. A gente pode então clicar para ver aonde que está. Esse símbolo aqui é para a gente poder clicar e ser direcionado lá naquela ponta que a gente está observando. A gente pode definir a prioridade da sequência que a gente vai ter. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer com que a nossa raposa vermelha suba um nível ou desça um nível, a gente pode botar aqui. Para não ter que reconfigurar tudo de novo, a gente pode fazer dessa forma. Ou então a gente pode excluir um ponto direto por aqui. Quando a gente definir tudo, a gente confirma e aí fechou. A gente vai vir aqui então agora e vai definir o nosso fim da visita, que é esse ponto que eu defini aqui. Nosso final da visita vai ser aqui nessa mini pracinha de alimentação que a gente tem aqui perto das nossas raposas. Confirmei e agora sim está tudo definido. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai clicar aqui em atribuir as espécies. Clicou aqui, ele vai de ponto em ponto e ele vai demonstrar aqui para a gente poder configurar então cada uma das nossas partes de paradas. Você pode ir direto aonde você quiser, não precisa clicar por aqui. Dá para fazer direto, por exemplo, vem aqui e marca, por exemplo, nesse caso aqui, as jacaretingas. Aqui já é o intervalo. Aqui do lado eu já marco as capivaras. Então beleza, demarquei aqui todas as nossas paradas. E a gente pode perceber, por exemplo, se eu clicar aqui no gerenciador, que ainda falta atribuir uma das espécies, que é aqui o das nossas raposas. Se agora sim tudo estiver demarcado bonitinho, ele vai marcar então a última marcação aqui e vai ficar tudo com os ícones cor-de-rosas bem definidinhos. Isso quer dizer que a nossa parte aqui de visita guiada está configurada e está finalizada. A partir de agora a gente pode definir duas outras questões. A primeira delas é o preço dessa tarifa de visitação. Os nossos visitantes vão pagar um valor extra do ingresso a mais ali para eles poderem ganhar essa visita toda guiada por dentro aqui do nosso zoológico. Isso aqui vai fazer com que a gente possa ganhar ainda mais dinheiro no nosso zoológico. Vai fazer com que a gente tenha um bônus também da educação, claro. Por isso que eu suponho aqui e também indico que vocês não coloquem tão caro esse valor extra da visitação. Por exemplo, o meu preço do ingresso do meu zoológico já está aqui para adultos de 50 e para 45 nas crianças. Então no caso, eu não vou botar muito caro esse nosso guia aqui extra. Eu vou botar aqui, por exemplo, sei lá, 15 dólares a mais. E aí já está suficiente, a pessoa paga, porque é mais um dinheirinho extra e eu quero que as pessoas realmente usem. Se eu perceber que está muito barato, eu vou lá e aumento um pouquinho, porque nas visitas a gente vai poder ver as opiniões das pessoas. Então a gente percebe aqui que o preço total do ingresso vai ficar 65 quando incluir essa tarifa. Uma outra coisa que a gente pode mudar aqui, por exemplo, são as cores dos nossos ícones. Vamos supor que a gente tenha feito então uma visita guiada direto para a pradaria. A gente poderia fazer as plaquinhas todas vermelhas, uma área para a floresta com as plaquinhas verdes e assim por diante. Nesse caso, eu vou deixar a plaquinha roxa padrão mesmo, porque é uma visita geral e eu não quero definir então uma área. Um outro botão que a gente tem aqui, que a gente vai poder perceber aos poucos durante as visitas que forem acontecendo, é a avaliação da visita. Clicando aqui, a gente tem uma tela basicamente a mesma que a visita do nosso inspetor, que ele vai dizer aqui cinco informações. O valor educativo da nossa visita, a habilidade e a personalidade do nosso educador, se ele conseguiu explicar bem, se ele conseguiu passar bem as informações. O bem-estar do visitante durante essa visita, então se ele precisava ir no banheiro, se ele precisava comer, se isso ficou tudo certo. A disposição da visita, então se as coisas estavam limpas, se não tinham coisas quebradas, se não tinha nenhuma coisa relacionada a assalto e coisa e tal dentro do zoológico. E por fim, a decoração e paisagem. Então são cinco elementos que fazem uma visita ter ou não cinco estrelas no final. Obviamente, quanto melhor a avaliação da visita, mais pessoas vão se interessar em comprar esse ingresso e também, obviamente, pagar mais caro por elas. Então, no fim, está tudo resolvido aqui, está tudo configurado. Agora, o que a gente precisa definir aqui é uma questão só. A gente tem que vir aqui e fazer, então, uma área de visita. Vamos pegar aqui os nossos funcionários, fazer aqui uma área de trabalho. Vou pegar uma área que vai, no caso, pegar tudo aqui. Vai ser quase como se fosse a nossa área geral. Mas essa aqui, então, vai ser a nossa área de tour guiada. Por que eu vou fazer essa área? Porque aqui vão ficar todos os nossos educadores. E eu vou fazer essa seleção de uma nova área de trabalho específica para os nossos educadores. Porque quando a gente clicar em algum dos nossos educadores, vamos pegar aqui, por exemplo, o Matheus Estrada e vamos ver aqui as funções do trabalho dele. Clicando aqui em serviço, a gente consegue ver que ele tem três tarefas. As apresentações atuais, que são essas apresentações que eles fazem aqui nas arquibancadas, nessas nossas paradas aqui em geral, tá? A gente tem também a parte das explicações atuais, que são as explicações que eles fazem andando pelo zoológico enquanto eles estão no tempo livre. E, por fim, conduzir as visitas guiadas, que é o que a gente quer. A gente pode, inclusive, contratar alguns educadores novos, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou contratar aqui quatro novos educadores. A gente pode contratar quantos a gente precisar. Isso aqui, no caso, vai ser dependendo, obviamente, do tamanho do seu zoológico e do quanto que você quer que os seus educadores estejam disponíveis para a parte das visitas guiadas. E esses que eu contratei agora, eu vou dar um play aqui rapidinho. Esses aqui, eles vão fazer exclusivamente só as nossas visitas guiadas. Eu quero que eles tenham completamente foco em relação a isso, para que a gente possa, obviamente, atender o número maior aqui possível de grupos. Está feito. Além de todos os que já podem fazer, mais quatro aqui extras que vão fazer isso aqui também. Para a gente perceber, então, se está funcionando, a gente volta aqui no nosso ponto de partida inicial e a gente espera, então, para ver como que vai funcionar. Deixa eu explicar enquanto a gente está aguardando aqui. As nossas visitas vão começar automaticamente. Os nossos visitantes e os nossos educadores vão organizar isso aqui automaticamente. E vai funcionar da seguinte questão. Os nossos visitantes vão se agrupar aqui no ponto de partida inicial ou, então, o nosso próprio educador já vai estar aguardando eles. Pode funcionar das duas formas, mas, no geral, o educador aguarda antes. Com isso feito, então, o nosso educador vai começar a levar a galera por aí. Beleza, galera. Então, está aqui. Temos um educador que chegou e já está chamando a galera. Vocês podem ver ele dar uma chamada ali. E quem quiser, então, fazer aqui as nossas visitas guiadas vai vir para cá e vai agrupar aqui. Se ninguém resolver fazer a visita porque não comprou ingresso e tudo mais, porque a gente acabou de liberar isso, aí ele vai simplesmente sair aqui do ponto de parada e vai seguir adiante. Bom, então, como a gente pode ver, temos um visitante aqui que já está aguardando. Eles vão começar a se agrupar por aqui. Tem mais gente chegando. Normalmente, quando você já tem um zoológico muito grande, os visitantes que compraram ingresso inicialmente não vão ter um ingresso de tour. Isso vai começar, aos poucos, a aumentar. Conforme os novos visitantes vão chegando, esses visitantes, então, vão comprando as tours guiadas. E a gente pode ver, então, aqui a nossa primeira tour. Já está acontecendo. Esse aqui é o nosso educador. O Jefferson Felipe vai levar aqui a nossa primeira tour guiada do nosso zoológico. Já está funcionando aqui. Maravilha! A gente pode perceber, então, como que funciona. Ele vai pegar aqui a plaquinha e vai andando por aí, então, com ela para direcionar a galera e as pessoas vão, então, seguindo esse nosso educador. Ele vai de ponto em ponto, vai explicar e vai seguindo adiante. E assim a gente vai tendo aqui a educação de cada uma das nossas paradas. No geral, então, é assim que funciona. Uma questão que é legal eu mostrar para vocês aqui, a gente pode perceber, então, quando a gente clica na plaquinha, é que, a partir de agora, a gente pode ver aqui todos os nossos educadores que estão ativamente trabalhando nas nossas partes das tours guiadas. No caso aqui, como a gente tem só o primeiro agora, o Jefferson, então, já marca aqui com o primeiro. Se a gente clicar aqui no gerenciador, a gente pode ver aqui embaixo também atribuído na visita aqui por dentro também. E assim a gente vai seguindo adiante. Como eu falei, conforme vai avançando, conforme vai crescendo o número de gente que tem o ingresso comprado, isso aqui vai virar realmente uma bola de neve e vai tendo cada vez mais e mais e mais visitantes aqui e vai cada vez mais dando dinheiro e bônus de educação para os nossos visitantes. E o Jefferson está aqui, então, explicando para a galera. Então, vamos lá. Feito aqui, a gente pode ver o seguinte. Quando a gente clica no visitante, a gente pega aqui, por exemplo, o Vitor HCL, que é um dos nossos visitantes aqui de visitantes VIP. Ele está aqui fazendo uma visita no nosso zoológico. A gente tem aqui, então, algumas opiniões. Por exemplo, no caso, ali de onde ele estava vendo, os pavões estavam mais para o fundo, então ele já deu a opinião dele aqui que mal dava para ver a espécime de pavão indiano. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue dizer aqui que dava para ver direitinho a espécime ali do pavão. E assim a gente vai tendo as opiniões. A gente pode ver, por exemplo, aqui, mal posso esperar para ver a parte aqui da rã touro americana. E, por fim, a gente tem algumas opiniões aí que, legal, o tour geral já vai começar. A gente vai vendo, como eu falei, conforme for tendo mais volume de opiniões, a gente vai tendo umas opiniões aí mais a fundo sobre as nossas visitas. E, quando a gente quiser saber como que está indo a visita, a gente clica ali, vem aqui na avaliação, na visita geral, e a gente vai ver que, aos poucos, aqui, os nossos dados vão começar a subir. Certo, galera? Então, no geral, é isso que eu tinha para explicar para vocês. As quatro etapas são definir o ponto de início, definir os pontos de paradas e os nomes delas, definir, então, a parte das etapas de qual animal vai ser feito e os pontos de intervalo, e, por fim, o ponto final. Coloca os educadores lá e, no final das contas, eles vão seguindo adiante com o preço que vocês colocarem no bônus ali do ingresso inicial. Certo, galera? Então, deixa aqui embaixo todas as dúvidas que possam ter sobrado aí para vocês. Eu acho que eu expliquei todos os pontos que tinham aqui. Não sobrou muita coisa para a gente poder conversar em relação ao que faltava, mas ficou um tutorial aqui bem completinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de como ficou a explicação das nossas visitas guiadas. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Discord. Eu estou sempre lendo e respondendo vocês, sempre que possível. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui!